Fala pessoal, beleza? Hoje eu apresento para vocês a Mosberg 930, essa espingarda calibre 12, semiautomática, que é bem popular aqui no Brasil, vendeu muito, por questão de custo-benefício. Hoje, infelizmente, está com o calibre restrito, está com uma arma restrita, mas é uma arma que é relativamente comum a gente encontrar, ela vendeu bastante, principalmente nos últimos anos. Ela é uma arma que é mais voltada para a questão de esporte e caça, onde isso é permitido naturalmente, e que eventualmente pode ser usada para defesa, mas que, pelo menos na minha visão, não é a aptidão principal dela, e a gente vai falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Beleza? Tem mais curiosidade de conhecer a Mosberg 930? Fica aqui com a gente, já já a gente vai mostrar no detalhe para vocês. Mostrar para vocês agora aqui no detalhe da Mosberg 930, essa espingarda, ela acho que ainda é importada pela CBC, não sei se a Mosberg faz parte do grupo da CBC, Taurus, enfim, mas é importada pela CBC, inclusive tem aqui a marcação, modelo 930 semiautomática, ela coronha em polímero, beleza? Polímero oco, a soleira dela é bem, ela amortece bem o recuo da espingarda, a telha dela aqui também em polímero, naturalmente, capacidade do tubo, esse aqui embaixo, sete cartuchos, mais um na câmara, para quem usa dessa forma, aqui o guarda-mato, é conhecido, a trava de segurança dela, fica nessa posição aqui, para trás travada e para frente destravada, quando coloca para frente, fica aqui esse ponto vermelho, indicando que está na condição de fogo, beleza? O ferrolho, né, está aberto aqui, como a maioria das semiautomáticas, só vai fechar, né, caso não tenha cartucho, se você pressionar esse botão aqui do lado, né, o retém do ferrolho. Se tiver cartucho, né, quando eu puxar aqui ele vai fechar normalmente, se não tiver, ele vai parar aberta, que é como acontece no último tiro. Seguindo aqui, essa arma, o cano, de 28 polegadas, né, ficando bem longo, e a câmara dela é a câmara de 3 polegadas, ou seja, aceita os cartuchos Magno. Ele tem aqui no cano, né, em cima do cano podem observar, essa fita, né, essa banda ventilada, aqui na frente tem esses furos, vou colocar aqui para vocês, que são compensadores, né, de gases, como ele está direcionado para cima, né, quando ocorre o disparo, os gases vão ser direcionados para cima e, consequentemente, empurrar esse cano para baixo, né, meio que compensando o recuo da arma. E a massa de mira em fibra óptica, né, essa massa de mira, é, eu não sei se é original, mas funciona muito bem. Essa arma aqui, deixa eu focar aqui para vocês, pode observar que ela tem choke cambiável, esse choke que está nela aqui é o modifeld, né, o modificado, é o choke intermediário, né, que o pessoal mais usa, mas ela normalmente acompanha o kit com pelo menos mais dois, né, o choke full, que é o mais fechado, e o choke cilíndrico, que é o choke mais aberto, né, que ele acompanha mais ou menos aqui a, o diâmetro da alma do, do cano da espingarda. É, sistema de mira delas, é somente massa de mira, deixa eu ver se dá para a gente focar aqui para vocês, ele não tem aquele sistema de alça massa, né, como a maioria das espingardas, tem apenas massa de mira. E, para o uso dessa arma, funciona muito bem, né, é uma arma que, ela tem um acabamento que eu diria que é bom, mas não chega nem perto, lógico, de armas como Beretta, né, as Benelli, que são armas mais refinadas e muito mais caras, né, então não daria para esperar um acabamento como aquele. Mas é um acabamento que a gente espera de uma arma de uso, né, eu acho bem semelhante, inclusive, ao acabamento que a gente encontra nas espingardas da ACBC, na Militari, como a Militari, por exemplo, beleza? Dito isso, como é assim, vou fechar aqui a parte da janela da alimentação, né, a parte aqui do tubo, fica sempre nessa posição e a gente vai só empurrando os cartuchos aqui. Como eu falei, tubo dessa aqui com capacidade para sete cartuchos. Dito isso, vamos fazer o teste de fogo. Vindo para a prática aqui é o seguinte, né, eu falei uma arma semi-automática, alimentação através de tubo, né, como a gente faz tradicionalmente nas conhecidas pump. A gente vai colocar cartucho por cartucho aqui no tubo de alimentação, no tubo de carregador. Cabe em sete, opa, aqui meu abafador. Como eu falei, cabe em sete, a gente vai colocando um a um, né. Tem algumas técnicas que a gente consegue colocar dois por vez. Eu, particularmente, não domino essa técnica, então vou na técnica tradicional, né, cartucho por cartucho. Um, quatro, cinco, seis, sete cartuchos, beleza? Sete cartuchos colocados, qual o funcionamento agora? Vou, né, tá travado, dar o golpe no ferrolho, destravar e efetuar os disparos, beleza? Vou primeiro, a gente tá aqui a mais ou menos quinze metros do alvo, vou efetuar um disparo para vocês terem uma noção da dispersão da chumbada dessa espingarda aqui, tranquilo? Vamos lá. Quinze metros é um alvo sem referência, né, um alvo todo branco. Deu o golpe, a arma tá pronta. Vista quente. Beleza. Travou a arma, vamos lá. Aqui para vocês terem uma noção da dispersão da chumbada a quinze metros. Isso aqui, com o choke tipo modfelder, né, que é o choke intermediário. Uma boa dispersão, quinze metros. Isso aqui, né, esse buraco maior é a bucha. Em outros vídeos falando sobre espingarda eu já falei sobre isso. É basicamente uma peça de plástico, né, que fica dentro do cartucho que ela vai conter os bagos de chumbo ali. Já tem vídeo aqui mostrando sobre isso. Depois daqui a pouco eu vou tentar mostrar um detalhe para vocês, beleza? Quinze metros, dispersão bem boa. Se a gente coloca aqui um choke full, né, que é mais apertado, a gente fecha ainda mais essa dispersão. Se bota um choke cilíndrico, vai abrir ainda mais, né, e aí vai variando. Vou agora, vamos voltar ali para o posto de tiro, para a gente efetuar mais alguns disparos. Vamos lá. Continuando aqui a demonstração, né, com essa arma aqui. É uma arma que eu não atiro tanto com ela, né, já atirei algumas vezes, mas não tenho tanta intimidade. Então tem algumas coisas aqui que se eu falar errado, então me corrijo, beleza? Vamos lá. Já mostramos aqui a dispersão. Vou tentar agora disparar todos os cartuchos. Já tem aqui seis, né, vou colocar mais um para fechar a carga de sete cartuchos. E a gente vai disparar. Vou tentar disparar um pouco mais rápido ela para ver a questão da controlabilidade. Lembrando, estou usando aqui um cartucho F-150 de 24g de chumbo da CBC, né, cartucho de chumbo 7,5. Que a gente utiliza normalmente no tiro ao prato. Então ele não tem tanto recuo. Se eu for utilizar um cartucho SG, por exemplo, aqui, um cartucho 3T, um High Impact, né, de 32g, o recuo vai ser maior. Um balote maior ainda. Então, é... A questão do cartucho muda muito, né. O que eu quero ver, se com esse cartucho aqui, com esse F-150, ela vai ciclar corretamente. Vamos lá. Mais sete cartuchos. Alvo a 15 metros. Pista quente. Seis. Tivemos uma pane aqui. Beleza. Sete. Arma aberta, segura. Vamos lá no alvo, ver se pegaram todos os tiros. É uma arminha realmente muito boa de disparar. Não sei se pegaram todos, mas a maioria pegou, né. Que vem a tendência da bucha sempre pegar mais acima. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis buchas. Estou contando seis buchas aqui, né. Isso só a título de referência. Se a bucha não pegar no alvo, não quer dizer que o tiro não tenha pego. Como vocês viram aqui, o alvo saturou bem de chumbo. Beleza? Vamos voltar lá. Pessoal, vocês viram aí a sequência a 15 metros. Vamos dar um disparo agora a 30 metros, né. Pra gente ver se a dispersão abre muito, né. Eu sei que vai ser bem diferente. Mas vamos ver o quanto, quão diferente vai ser. Vamos atirar num humanoide a 30 metros. Beleza? Vê aqui a recarga tática. Pista quente. Tiro pegou um pouco pra esquerda. Não me precipitei no disparo. Mas vamos ver quanto de chumbo pegou lá. Eu estou vendo que a bucha pegou. Vamos ver se pegou algum grosso de chumbo, como a gente fala. É, já abriu bem mais. Aqui bem próximo pra vocês verem, né. Chumbo fino, né, é... Em geral, deixa eu botar aqui pra poder finalizar. Cartuso de chumbo fino, ele é pra distâncias menores. Cartuso que a gente usa no tiro ao prato, enfim. Lógico, dá pra melhorar esse desempenho? Dá. Aqui o tiro pegou mais pra esquerda, né. Talvez jogasse mais pra cá. Tivesse um... Uma efetividade melhor. Mas enfim, só pra vocês terem uma noção. É... Se a gente aumenta essa distância pra... Quarenta, cinquenta metros, vai abrir ainda mais. Né. E esse cartucho não foi feito pra isso, né. Tem cartuchos específicos pra essa função. É... Vindo aqui pra Mosberg em si. É... É uma arma que eu gosto bastante, né. Eu não tenho essa arma aqui. Mas já tirei com a de amigos. E é uma arma que pra mim funciona muito bem. Porque, primeiramente, ela funciona com esse cartucho mais leve. Né. O F-150 que é um cartucho mais barato. Né. Mas enquanto pra gente treinar, pra competir. Enfim. É... O que eu falei mais cedo, né. É uma arma mais voltada pra esporte. Né. Pra questão de... Tirar o prato, né. Tirar o prato, né. Quem for na... Em algumas modalidades. Que é permitido esse tipo de arma. E pra... Principalmente pra prática de caça. Né. No local onde é permitido naturalmente. O pessoal usa muito essas daqui. Na caça de... De barré. Com fim de pato. Gosta muito dessas armas sendo automáticas. Né. Lógico. Lembrando. Onde isso é permitido. Né. Aqui no Brasil, infelizmente. Só quem faz o manejo do javali. Que é uma arma que funciona bem. Pra defesa. Teria uma arma dessa. Né. Usaria. Mas... Com certeza não seria minha primeira opção. Desse modelo aqui especificamente. Algumas considerações. Primeiro. Né. É muito longo. Uma arma dessa pra gente fazer uma varredura dentro de um... De um ambiente fechado. Né. Que seria um ambiente residencial. Onde normalmente se utilizaria uma arma dessa. É extremamente complicado. Né. Não. Não dá pra fazer. Até dá. Mas fica muito prejudicado. Pra defesa rural. Talvez. Né. Uma vez que a gente tem. Ambientes um pouco mais. Maiores. Um pouco maiores. Só que. Também não seria minha primeira opção. Né. Particularmente pra defesa. Eu ainda prefiro ficar com as pump. Né. O... Como vocês sabem. Eu tenho a military. E pra defesa. Tô muito bem servido. Ainda tenho um pé atrás. Com as semiautomáticas. Pra esse fim. Mas como vocês viram. Funciona bem. Fez uma rajada rápida ali com... De... De sete disparos. No final. Uma travou. Não sei se por falha de operação minha aqui. Ou... Enfim. Mas. Era uma coisa simples que. Basicamente. É apertar-se aqui no... Atendo ferrolho. Ela voltava a funcionar. É... De modo geral. Gosto dessa arma. Né. Principalmente por funcionar com essas munições. Desde as mais leves. Até as mais pesadas. As mais pesadas. Tem algumas armas. Como por exemplo. A Ben M3. Né. A... Recentemente tava testando uma. Ele tava testando umas. E elas não ciclam com os cartuchos mais leves. Né. Só ciclam realmente. Com os cartuchos. De 32 gramas. Que são mais pesados. Né. Pra esses cartuchos mais leves. Vai ter que usar no pump. Teria que usar no pump. No caso. De uma arma híbrida. Nessa daqui. Né. Nessas semiautomáticas. Se for. É. Uma arma puramente semiautomática. Com cartucho leve. Se for dessas que tem uma mola mais pesada. Ou. Como normalmente são. De tomada de gás. Vai dar problema. Beleza. Mas é isso. Essa é minha impressão sobre a arma. Uma arma bem interessante. Né. Infelizmente. Agora. Voltou a ser. É restrita. Né. É. Voltou não. Porque antes ela era permitida. E agora é restrita. Mas. Enfim. É isso. Espero que tenham gostado. Aqui foi o MTMEG. Até mais.